Hoje eu vou falar sobre um dos materiais de desenho mais antigos, tradicionais e ainda muito utilizados por todos os desenhistas no mundo inteiro O PINCEL Há alguns anos atrás eu fiz um vídeo sobre pincéis recomendados para a arte final Lá eu fui bem específico e eu recomendei alguns para quem trabalha com o nanquinho, páginas de quadrinhos, ilustração e etc Só que existem muitos outros pincéis que são recomendados para pintura, seja em guaxa, aquarela, acrílica E hoje aqui, em 2018, eu quero trazer um vídeo mais completo para você Em que eu vou explicar os tipos de pincéis, as suas variações, tanto de pelo, formato Para que você conheça e saiba mais sobre ele e não fique mais perdidão na hora que você entrar em uma loja de materiais artísticos E ver aquele monte de pincéis diferentes Agora você vai saber quais são cada um deles, do que se tratam e quais serão os mais recomendados para o seu caso em particular Preste atenção! Primeiramente, um pincel é composto das seguintes partes O cabo, a virola, que seria a presilha do pincel E as cerdas ou pelos Essas três partes possuem variações que irão resultar num tipo de pincel E os principais tipos são Circular, circular com ponta, chato, chato macio, chato ovalado, chanfrado, leque e filete Esses oito tipos de pincel são, digamos, o formato base Cada um deles possui variações de tamanho que será classificado por numerações Variam também o tipo do pelo E alguns tem variações no design do cabo E para que serve cada um deles? Vamos lá! O pincel circular, ele é bom para sketch, traçados, trabalhos mais detalhados e pinceladas mais controladas Com o pincel circular você consegue controlar o tipo da pincelada e até mesmo o efeito Trabalhando com a pressão É possível também simular alguns efeitos com as suas cerdas Circular com ponta Esse é aquele que eu falei no vídeo sobre pincéis para arte final A diferença dele com o pincel circular simples É que ele tem uma pontinha bem mais fininha Que ela é perfeita para detalhamentos e trabalhos que exijam mais precisão É por isso que os arte finalistas de histórias em quadrinhos Que precisam trabalhar com traços mais delicados Com algumas variações de espessura e até mesmo para fazer hachuras Utilizam sempre os pincéis circulares com ponta Porque são os mais indicados para esse tipo de trabalho Pincel chato Possui um refilo bem reto Ele é bastante utilizado para você fazer alguns traçados mais caligráficos, digamos assim Na vertical e horizontal E também é bastante utilizado para cobrir superfícies Sendo bom para fazer aplicações de cores base Pincel chato macio Ele é bem semelhante ao pincel chato comum Mas ele tem as cerdas um pouco mais compridas Que tornam seu uso um pouco mais macio Isso permite que você trabalhe algumas pinceladas, misturas E também que ele sirva para fazer bases Pincel chato ovalado Ele tem um refilho um pouco circular Embora sua virola tenha o formato do pincel chato Esse tipo de pincel ele também serve para cobrir áreas maiores Permitindo seu uso para fazer bases também Porém, devido ao seu formato circular Ele é muito bom para você fazer misturas De tinta no papel ou na tela É possível também trabalhar alguns efeitos mais específicos de pincelada Graças ao seu formato circular Que permite a mistura da tinta de forma mais suave E não tão, digamos, quadrada Como no caso do pincel chato comum Pincel chanfrado Devido ao seu corte transversal Você tem em um mesmo pincel A possibilidade de fazer alguns detalhes Bem com a pontinha E também de fazer pinceladas de cobertura de área maior Se você utilizá-lo inclinado no papel Seria um pincel chato que te permite alguns detalhamentos Pincel leque Esse em particular ele é bastante utilizado para fazer efeitos Como cabelo Algumas misturas Efeitos de penugem Céu Nuvens Enfim Geralmente artistas que trabalham com acrílica Guache E alguns aquarelistas Estão mais familiarizados com o pincel leque Pincel filete A diferença deste pincel em comparação com o circular com ponta É o tamanho das cerdas Que é bem mais comprido É um pincel mais usado para detalhamento E o diferencial em comparação com o circular com ponta É que as cerdas seguram mais tinta E isso implica em abastecer menos vezes o pincel no bodê Todos esses formatos são definidos por causa da virola Ou seja, da presilha do pincel E também por conta do refile dos pelos ou cerdas Posso dizer então que a virola é o elemento mais importante do pincel Pois é ela que irá categorizar o tipo do pincel Se não existisse a virola Teríamos apenas o cabo Com pelinhos amarrados na ponta de forma aleatória E o material que as virolas são feitas Podem ser de alumínio polido Latão cromado Niquelado ou cobreado Cobre, níquel ou aço niquelado Depende da marca e da qualidade do fabricante E isso, é claro, varia no preço também Agora vamos falar sobre os pelos Isso também é um fator crucial e muito importante na hora da sua escolha Pois eles têm características distintas E alguns são mais ou menos indicados para uma determinada função Os pincéis mais tradicionais e até recomendados São de origem animal Como porco, pônei ou Marta Existem também os pincéis sintéticos Geralmente são filamentos de nylon Eu vou citar aqui os principais e suas características Pelo de Marta Vermelha Kolinsky Para quem está inscrito no canal há mais tempo Certamente já ouviu sobre esse pelo É o pincel mais indicado para arte finalistas que trabalham com o Nankin Eu nunca tinha visto quem é a tal da Marta Kolinsky E eu descobri que se trata desse bichinho aí Fofo, né? Parece que eles pegam o pelo do rabo dele Esse animalzinho vive só na Sibéria do Norte Por isso é considerado um pelo bem raro E torna o pincel bastante caro O pelo de Marta garante uma excelente absorção de água e tinta E é sinônimo de elasticidade e longa vida útil A grande vantagem da sua ótima absorção de água e tinta É a possibilidade de pintar grandes superfícies E também fazer traçados Sem que você precise recarregar o pincel o tempo todo É um pincel excelente E para quem quer trabalhar com arte final e Nankin É o mais indicado As cerdas são bem macias Por isso também é recomendado para pinturas com tintas à base d'água Como Aquarela e Ecoline Pelo de Marta Tropical Pincéis com esse tipo de pelo também tem uma ótima capacidade de absorção Boa elasticidade e uma ótima vida útil A Marta Tropical é um pouco mais barata em comparação à Marta Kolinsky Mas a qualidade eu considero a Kolinsky superior Mas ela é boa também É uma boa substituta por um preço mais barato Também é recomendado para trabalhos com Nankin E tintas à base d'água Como Aquarela, Ecoline e até mesmo Guache Pelo de Esquilo Também é um pelo bastante macio E com uma ótima capacidade de absorção Eu diria que ele é bem mais molinho assim Por isso ele é mais utilizado para pinturas com aquarela Porque ele tem boa absorção E permite esse esparramento da tinta De forma bem macia na superfície Alguns parecem que utilizam também em pinturas com seda Ele é muito famoso por ser um pincel bem suave E que absorve bastante água e tinta Muita gente utiliza ele também para fazer pinturas mais lavadas Essas pinturas bem mais, digamos, esparramadas Com efeitos aleatórios Indicado para aquarela, guache e tintas à base d'água Pelo de porco chinês Não é o pelo de qualquer porco não, tá? Parece que é um de origem chinesa É uma raça que vive na província de Chungking Esse tipo de pelo tem o diferencial de ser mais duro Mais rígido Só que ao mesmo tempo ele consegue ser macio e elástico Geralmente é um pelo branco Ele absorve bem a tinta E é extremamente resistente ao desgaste Essa é uma característica indispensável para você pintar com tintas acrílicas Ou tintas à base de óleo Que judiam mais nas cedas por conta da sua composição Então é um pincel recomendado para pinturas com guache Óleo, acrílica e tintas que sejam mais espessas Pelo de orelha de boi Este pelo pode ser em várias cores Preto, castanho claro ou escuro E geralmente é utilizado com uma alternativa mais econômica Em relação ao pelo de Marta vermelha Suas características são Uma boa capacidade de absorção de água Elasticidade razoável E uma vida útil boa Pincéis feitos com orelha de boi Podem ser utilizados independente do tipo de tinta Quanto aos pincéis sintéticos Essa foi uma invenção que a indústria tentou fazer Visto a escassez do pelo de Marta Que era o mais requisitado E um pelo bastante raro Então foi nos anos 70 Que a indústria alcançou suas primeiras tentativas com sucesso Atualmente fibras de poliéster com pontas bem finas Têm sido desenvolvidas Alguns pincéis sintéticos Têm uma qualidade muito próxima dos pincéis de pelo animal Até mesmo do pelo de Marta Principalmente em questão de elasticidade E resistência ao desgaste E por serem sintéticos Eles são apropriados para muitos tipos de tintas Agora sobre os tipos de cabos Os cabos dos pincéis artísticos são feitos geralmente de madeira Mas há uns cabos mais baratos Feitos de plástico Os cabos mais baratos Ou até vagabundos, digamos assim São de madeira crua não tratada Cabos de boa qualidade são de madeira tratada Significa que a madeira é selada Laqueada E tem um acabamento que a torna a prova d'água Afinal, o cabo não pode sofrer dilatação Por estar constantemente em contato com a água Cabos mais curtos servem para aquarela, guache e nanquim Enquanto os cabos mais longos são destinados a tinta óleo e acrílica Tudo depende do tamanho da superfície, né? São o cabo e a quantidade de pelos Que definem o tamanho de um pincel Eles geralmente são especificados por números Não existe uma definição padrão Mas os números mais comuns geralmente são 6 barra 0, 5 barra 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 E aí vai por diante até 30 Obviamente quanto menor o número, menor o pincel E quanto maior o número, maior o pincel Pincéis menores tendem a ser mais baratos Pois usam menos peluge e menos material Pincéis maiores, como usam mais peluge, costumam ser mais caros Um cabo para ser bom, ele tem que ter uma boa pegada, digamos assim Se adaptar facilmente a sua mão Afinal, o pincel vai ser a extensão da mão do artista E para escolher o melhor comprimento Depende da finalidade que ele vai ser usado Existem também algumas variações de cabo Como este que vocês estão vendo Que ele tem esse formato anatômico Para você encaixar os dedos São opções que o mercado inventa Digamos que quando você segura nele Ele é bem confortável Porque vai ter um encaixe ergonômico e tudo mais Porém, eu particularmente ainda prefiro os cabos comuns Que são apenas redondinhos Porque quando eu estou fazendo pinturas É muito comum eu girar o pincel durante a pintura ou traçados Como esse cabo tem esse formato Em que ele fica preso no seu dedo Isso atrapalha na hora de você fazer esses movimentos circulares Mas, não sei, dependendo da sua função Se você for utilizar para detalhes Às vezes pode ser uma boa opção Mas, enfim, as opções estão aí Vamos falar das principais marcas de pincel Winsor & Newton Série 7 Essa está no mercado desde 1886 É bem tradicional E muitos consideram como o melhor pincel do mundo Pincéis Da Vinci Série Maestro Também é um pincel excelente Com ótima durabilidade Dizem ser um pouco inferior ao Winsor & Newton Mas, assim, sinceramente deve ser pouca coisa Winsor & Newton tem essa coisa da marca também Isso faz com que o pessoal dê uma super valorizada em todos os produtos da marca Pincéis Rafael São muito bons também Dizem estar no mesmo nível da série Da Vinci Pincéis Tigre Pictori São pincéis nacionais de excelente qualidade Por serem nacionais, eles são mais baratos que os importados Mas são muito bons mesmo, viu? Muitos artefinalistas e desenhistas utilizam os pincéis da Tigre E recomendo E eu também recomendo pra vocês Pincéis Rembrandt Também são muito bons São importados Vão ser um pouquinho mais caros também Skoda Optimum Não sei se é assim que pronuncia Esse eu nunca vi vendendo no Brasil Mas, pelas referências, também colocam eles aí nas marcas de pincéis São bons Então, se você, de repente, estiver no exterior E encontrar um pincel desse É uma marca boa Aqui no Brasil nós temos também a Sinoart e a Keramik Também são ótimos pra trabalhar São inferiores a um Ensure Newton, por exemplo Mas a vantagem é que eles têm uma boa variação de modelos E um preço mais acessível São pincéis bem mais baratos em comparação com os importados Então, se você for um estudante Ou estiver ainda pegando a mão E não fizer tanta questão da qualidade tão alta E nem disposto a fazer um investimento tão alto Sinoart e Keramik são ótimas opções pra você também Assim como a Tigre Existem também os pincéis recarregáveis com cerdas plásticas Este pincel é muito utilizado por aquarelistas E tem a principal característica Dispensar o uso de um copo d'água Visando a praticidade no transporte Eu particularmente Acho um pincel bom no sentido de improviso Pra transporte Agora, em questão de qualidade de uso Nenhum substitui os pincéis tradicionais Dá pra usar Mas se você quiser aprimorar as suas técnicas mesmo Aí eu recomendo um pincel tradicional Eu vou linkar aí na descrição Alguns vídeos bem legais Que eu encontrei durante a pesquisa Inclusive alguns que mostram como os pincéis artísticos são fabricados E o legal é vocês verem que até hoje eles são feitos manualmente É quase um processo artesanal É interessante que essas empresas que fazem materiais artísticos Não são muitas vezes empresas gigantescas Às vezes são quase que oficinas Em que as pessoas montam os pincéis um a um Fazem um nó nas celas É bem interessante Vale a pena vocês darem uma conferida Os vídeos não são longos E tem umas informações bem valiosas Que servem como curiosidade E até mais conhecimento Sobre os pincéis artísticos Pra desenho e pintura Muito bem gente Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem mais alguma dúvida Sugestão ou questão Escrevam aí na sessão de comentários Eu acredito que com esse vídeo Agora vocês já sabem Quais são os tipos de pincéis E vocês não vão mais ficar tão perdidões Vendo a variedade de tipos por aí E vocês vão saber escolher os seus pincéis De forma mais consciente Para o trabalho que vocês querem exercer Não se esqueça de dar um like no vídeo E se inscrever no canal Se não estiver inscrito E se você for novo por aqui Eu tenho muitos outros vídeos Sobre materiais e técnicas Que vale a pena você conferir Certo? Muito bem Então é isso aí Estamos conversados Por enquanto Tchau 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 Tchau